Bonjour, eu tô aqui para fazer uma propaganda para vocês. Esse ano, assim como todos os outros, vai acontecer o Festival de Música da Aliança Francesa. Não deixem de se inscrever, as inscrições estão abertas. Como tudo nesse ano, o festival vai ser diferente, mas não menos especial. Cantar em francês é uma maravilha, a língua é musical, sonora, e a gente espera as inscrições de todos vocês. Eu tenho orgulho e privilégio de dizer que eu ganhei a fase regional e nacional desse festival e foi muito importante para mim. Vamos fazer história nesse ano tão difícil e a gente está esperando as canções cantadas por vocês, candidatos. O festival é muito legal, a Aliança Francesa trata todo mundo de uma maneira muito especial e o festival esse ano vai fazer história e vai ajudar a contar a história de um ano triste, mas que vai ter música e vai ter música em francês. Estamos esperando as inscrições de todos vocês para fazer esse ano um pouco mais feliz com música e com arte. Obrigado e bonne chance! Obrigado e boa noite!